Inicialmente ia delimitar tempo, mas deixando livre para as falas. Mas não abusem, por favor. Meu bom dia a todos, os presentes e os que nos acompanham ao vivo e depois fazendo a história desta casa. Mas cumprimento o deputado João Derli pela iniciativa de homenagear um clube que publicou agora, nesse mês de junho, uma revista modelar. Por que eu digo modelar? Porque quando se abre a revista da Sojipa, são todas as notícias, a valorização de tudo o que é feito no âmbito da Sojipa e na importância que ela tem para fora do seu parque, que é um verdadeiro parque. Mas ela tem uma linha do tempo. É um conjunto feito de várias páginas que abertas dizem o que estava acontecendo no mundo e onde estava a Sojipa. Então, essa linha do tempo dá uma dimensão da importância que tem a Sociedade Ginástica de Porto Alegre ao longo de 150 anos. E eu, ao cumprimentar, então, o presidente Ricardo e a Odila, e o casal vice-presidente, o Paulo e a Jane. Cumprimentar o Caio, cumprimentar todos os que acompanham aqui essa sessão solene. Cumprimentar o meu pupilo, Osmar Terra, já que ele teima em me chamar de chefa, porque nós fomos, na verdade, parceiros de um programa que ele segue há muito tempo e continua seguindo na sua vida pessoal de médico e na sua vida profissional de deputado e parlamentar, que foi um programa de prevenção à violência. O nosso PPV, que foi chefiado pelo secretário, então, da Saúde, Osmar Terra, contando com todo o secretariado à sua disposição, sabia que tinha, na pessoa integral e, portanto, no esporte, uma importância muito grande de dizer ao jovem, olha, nós que viemos antes, temos a responsabilidade de fazê-lo integrar um mundo onde o futuro vai ser escrito por você mesmo, jovem. E a Sojiba faz isso através do esporte. Eu ando, sim, com a camiseta da Sojiba, eu vou tomar café no shopping e sou muito cumprimentada pelo orgulho que eu tenho de estar vestida. E é vestida de coisa boa. Não é vestida de uma camiseta, é vestida de um símbolo que dá 150 anos dentro de Porto Alegre, mas que se escreve muito fora daqueles limites. Cumprimento a todos os Olímpicos, eu gosto muito da Mara também, porque a Mara é uma mulher forte, campeã olímpica, do mesmo judô, do João Derli, mas todos aqueles que vão à Sojiba, da mais tenra idade, até as minhas companheiras de vôlei. Eu tenho três gerações de vôlei e as minhas companheiras de vôlei jogam no Master 70, no Master 60, no Master 50, ou seja, quem faz esporte nunca deixa de fazer e nunca deixa de reconhecer que é no convívio, a partir das diferenças, mas com um objetivo comum, o esporte é um objetivo comum nosso. Então eu tenho, em companheiros e companheiras da Sojiba, essa história que está descrita na linha do tempo, que a revista da Sojiba traz, e que mais não se precisa dizer, não apenas no campo das medalhas conquistadas em todos os níveis, no Olímpico em especial, porque é um investimento feito pelos primeiros 25 imigrantes alemães, mas que vai muito além disso. Quero cumprimentar também pela pista que foi cumprida. É uma pista da qual participam todas as pessoas que caminham, correm, treinam, mas é uma pista mundial. A pista nova da Sojiba, acho que demorou um ano, um ano e pouco, para ser trocada, ela é uma pista mundial, ela tem uma qualidade mundial, e que representa tudo o que a Sojiba tenta fazer em todos os campos. Até ali no barzinho, onde a gente toma o nosso cafezinho, em todos os campos, é aquilo que, na minha mensagem final, eu gostaria de dizer ao deputado João Derli, a todos os que estão aqui presentes, que bom se todas as organizações e instituições da sociedade tivessem o mesmo padrão de responsabilidade que a Sojiba tem. Ela planeja, ela se financia, ela busca as formas de financiamento que levarão ao convívio das pessoas em termos integrais, mas há muitas medalhas. Que bom se os estados fossem assim também, se os governos fossem assim também, e tivessem na Sojiba um modelo de instituição capaz de durar 150 anos, e é como a gente diz, que sejam os primeiros 150 anos, porque da maneira como ela vivencia a realidade, se programa para o futuro, são os primeiros 150 anos da história. Então, parabéns a todos os que escreveram a história, e muitas felicidades a todos os que irão escrever a história da Sojiba, que é a história da qualidade perante o ser humano. Obrigada. Obrigado, deputada Ieda. Tivemos um episódio muito interessante na volta do Jogo...